Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos Pois se tiveres algum fracasso Saibas que ainda posso ajudar Tá cantando um hino nacional? É que eu canto com o coração Vai com Deus É que eu não vou chegar, mas eu queria filmar o CV aí pra te mostrar Não, eu não vou ficar bem Eu fiz um acordo Eu fiz um acordo e uma certa engruzilhada Com um cara de terno, muito bem afeiçoado Você sabe pelo que fecha o contrário Ele tava sentado lá assim com chapéu Ele tava igual aquele cara que vende aquele negócio da Vivo Aquele chip da Vivo, ele tava sentado Com aquele papelzinho de saúde cap Ali na mesinha dele Ele sentado e falou, o senhor quer um saúde cap? Aí eu falei, negruzilhada, meia noite Aí eu falei, não, não, obrigado O senhor quer viver pra sempre? Qual que é o prêmio? Pera aí, tá com saúde capa esse prêmio? Não, eu cheguei, sentei Falei, mas como é que é esse negócio aí? Puxou a cadeira do teto Já puxei, já sentei A cadeira brotou do chão A cadeira brotou A cadeira brotou A cadeira brotou Sabe o que eu acho legal com as coisas que vem do inferno? É que geralmente a gente Olha o Giovanni Cê é foda Cê é foda Cê é pelou O Giovanni é o forminha de fazer demônio que escapou do inferno O Giovanni é o forminha de fazer demônio que escapou do inferno É os irmãos Chester Chester do Linky Park É o A.S.B.A. do Chester É os irmãos Why Chester No Opala Vamos lá, é o Wimpala E é os irmãos Winchester E cê acha que essa série é de criancinha? Não, é uma bosta Papelitos Eu acho que é o MotoTax Lacan você pediu o que? Eu pedi dinheiro O MotoTax é entregar dinheiro? O que número é esse MotoTax? Passa ai Tem dinheiro ai pra mim? Ah, se eu soubesse Ah, então já vou pedir agora Ué, cê tem o contato da mãe do cara? Ué, ué Como é que porra é essa? O que que ta acontecendo? Ué, você não tem o meu contato? Como assim, Fred? Ué, eu não Eu e o Giovanni, nós temos contato Ué, ué, ué Ué, ué, ué Posso fazer uma pergunta? Posso fazer uma pergunta? Posso fazer uma pergunta? Zé Cê algum dia já tentou ver Se tua mãe tava em casa ao mesmo tempo que o Giovanni? Ah Entendi Na minha? Não, cê já ligou e falou Mãe, cê tá em casa? Tô Aí cê já ligou pro Giovanni Giovanni, cê tá em casa? Não, eu tô na tua mãe ainda Hahahaha Hahahaha É Pra quem não sabe quem tá aqui É a... Ursona mãe Ele não vai Ô mano, eu te dou 50 conto se você lembrou o nome dela Não, fala o meu nome Te dou 50 conto? Não Juro por Deus O nome, o nome inteiro Mamãe Urso Eu te... ó Ó, é... O nome inteiro? O nome inteiro Tá, Giovanni Se ele for lá, cê pode dar pra ir Hahahaha Hahahaha Ô, cê tá... Cusão, porque cê não entrou no Facebook aí, mano? Hahahaha 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 Deixa eu deixar um rapato aqui Hahahaha 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 Eu preciso comprar umas peitas, mano Hahahaha Hahahaha Tá achando a tua mulher irmã ou rapato? Hahahaha Você é mãe, idiota! Você achou que a tua mãe é mano, rapaz? Você é tua mãe, rapaz? Você respeita a tua mãe, rapaz? Que horas eu chamei ela de mano? Não chamou? Eu achei de mano também. Não foi mano? Presta atenção, ela não acha ruim de eu chamar ela de mano. Então, mano... Tua mãe é igual a menina de 15 anos, ela não se responsabiliza pelos atos dela, entendeu? É nós que temos que arcar com isso aí. Rapaz, você achou ruim de eu chamar minha mãe de mano e você acabou de falar que ela ela não tem responsabilidade nenhuma. Você acabou de falar de... Você prestou atenção? Não, entendi. E eu tô aqui, tá? Não é? Não, mas é pro teu bem. É pro teu bem. É pro teu bem. Ele faz isso. É pro teu bem, é pro teu bem. É pro teu bem. Ah, seca o zona mesmo, hein mãe? Você vai chamar tua mãe de prozola, rapaz! Você é louco, rapaz! Você vai chamar tua mãe de prozola, rapaz! Você é louco, rapaz! Você não tá parecendo de mal, rapaz! Você é louco, rapaz! Mas eu tô chamando a minha mãe, não a do seu... Eu ainda filtrei no meu pai, meu pai. Você fala mais alto que eu sim. Você não poderia botar, rapaz! Você não vai botar, rapaz! Você não vai botar de jeito aí, rapaz! Você é louco, rapaz! Você tá pagando esse cenário, rapaz! Rapaz, se eu apontasse o dedo pra minha mãe, ela quebrava em três lugares até meu antebraço ela vinha quebrando... Minha mãe! Você é louco, rapaz! Você é louco, rapaz! Você é louco! Você é a melhor mãe do mundo, rapaz! Não, 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 não! Você é a melhor mãe do mundo! Você é a melhor mãe do mundo! Você é minha mãe, rapaz! Ela dobra no meu quebrou um rocão-bole no braço! Se eu falasse pra minha mãe, você ia falar assim, ó, mãe, você acusou, né? Eu virava aqui, o chinelo tava chegando aqui, já! Ela tinha tacado o chinelo lá no coisa, pra ter quebrado, eu deu óculos! Eu tinha tomado uma vaiana de pau, né? Você é louco! Ó, mãe do ursão! Obrigado! Ô, ursona! Ursona, mãe! O nome dela é... O nome dela é Humberto Tavares de Souza, mãe! Entendeu? Humberta! 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 No sentido feminino da palavra conjurativa, da crase substantiva da figurada, da literariedade, da concordância portuguesa verbal, certo? Segundo a teoria da relatividade! Exato! Porque o El Ninho, que produz a chuva, tem... Mas você sabe que tudo isso não influencia na flexibilidade do rabo da largatixa, não! De maneira alguma! De maneira alguma! Você sabe que tudo, tudo, tudo essa parte que engloba o negócio de coisa da ponteira, da mocinética, da moto, não influencia em nada o andar de bicicleta da capivara comendo passota! Sim, é claro! É com o passo, hein? Mas você sabia! A frase está errado que você falou. É que o negócio não influe no rabo da... da flexibilidade do rabo da lagatixa. Tem esse detalhe que eu esqueci. Você tá vendo? Minha mãe é PHD, hein? Idiotista, mãe! Você acha que é só eu? Opa! Opa! Você é louco! Você é louco! Você é louco! Você é louco! Respeito da mãe, rapaz! Ai, do céu! Você está igual petista contra o Bolsonaro! Não posso abrir a boca! Eu vou tomar no cu, cara! É o seis! Não é minha mãe, não, tá? É o seis! Aí, ó! Eu já até sortei o copo! Eu já até sortei o copo aqui pra dar outra! Se eu xingar a minha mãe, você não quer o copo, né? Não! Aqui você é, rapaz! Você não derruba tudo isso aqui, senhor! Você não vai abrir o portão da nova da mãe? A casa é sua! Você quer que ela pula o portão? Pula o portão! Pula o portão! Só sei que nada a ser, entendeu? Olha! Puta que pariu! Nossa, cara! Cê é louco! Vá! Não, velho! Olha que nível intelectual que esse cara tem! Olha! Eu cheguei a ficar emocionado! Não! Como? Como o cara desse tá trabalhando numa metalúrgica? Como? Não, mas eu... Isso aqui era pra tá consertando... Isso aqui era pra tá consertando satélite! Satélite! Lá no espaço, esse cara devia tá! Mas a mente dele tá lá! A cabeça tá lá! Ele pode estar o corpo físico aqui! Mas a mente dele não fica aqui! O Giovanni, ele vive em várias realidades alternativas, entendeu? O Giovannoverse! Ele vive no Giovannoverse! É um lugar onde tem vários Giovannos! Nossa! Que desespero! Suço! O Giovannoverse, você ri! É divertido o Giovannoverse! Ah, não! É! Eu acho divertido! Che... É! 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 Ele fala, vai por mim! Não é! É que das pessoas mais importantes da minha vida, duas delas tão aqui, né? Então... Nossa! Os caras vão chorar! Ah! Vocês gostaram agora da consideração! Meu Deus! Nossa! Eu perdi os olhos e não tô chorando nada! Eu acho que eu perdi muito os olhos! Pô! Os olhos saem no ouvido! Pô! Ele já faz... Na hora que ele deu a primeira gingada, ele abriu a Bíblia e já deu na boca do cara! Pá! De Bíblia! Ih! Engole essa palavra! Todo mundo metendo o pau nele! Esse cara é de Bíblia! Em nome de Jesus! Em nome de Jesus!